Boa tarde, o vice-presidente da República, Michel Temer, coordenou hoje uma reunião com parlamentares da base aliada na Câmara sobre a reforma política. Segundo o vice-presidente, os deputados defenderam por unanimidade fazer o plebiscito da reforma política, o que pode acontecer no segundo turno das eleições do ano que vem, mas as regras só valendo a partir de 2016 nas eleições municipais. Para que as regras fossem aplicadas em 2014, o plebiscito sobre a reforma política e o projeto modificando as normas eleitorais teriam de ser aprovados até o dia 5 de outubro. Ainda segundo o vice-presidente Michel Temer, não há nenhuma dúvida com relação à consulta popular proposta pela presidenta Dilma Rousseff após as manifestações de rua pelo país. Ainda vai ser realizada uma reunião com os parlamentares da base aliada do Senado Federal e a partir daí vai ser elaborada uma proposta comum de decreto legislativo definindo as datas e os temas do plebiscito a ser submetido ao Congresso Nacional. A reunião foi realizada no Palácio do Jaburu na manhã de hoje. Além do vice-presidente Michel Temer e da base aliada na Câmara, participaram o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e Delis Salvat. Em Salvador, a presidenta Dilma Rousseff reforçou a importância dessa consulta popular. Direto do Planalto, Carolina Becker.